Música Encontrar amigo exclusivamente O meu caminho sigo Autodefesa espita bonito e boete caçadeira Aproveita a life como puderes Olha que ela é curta caga para os trilhos Se não queres ter uma mão de puta Estão a misturar o filho da puta Bé de manos a cometer homicídio Bé de otários a cometer suicídio Porquê? Porque ninguém os vê